Olha, gente, o número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul já soma 15 casos em 2019. No último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, três novas mortes foram registradas. Sete aconteceram em cidades da região metropolitana e também da Serra Gaúcha. 118 pessoas foram diagnosticadas com vírus de influenza nesse ano aqui no nosso estado. O número é inferior a 2018, quando 312 pessoas contraíram a doença e 46 mortes foram registradas. Reduziu bastante porque a consciência da população também aumentou, né? A imunização, estão acreditando que a vacina é sim eficaz, é o meio mais seguro de se proteger contra o vírus de influenza. Portanto, aí, redução do número de mortes, mas ainda é preocupante aqui no nosso estado. Essa também é um alerta para a área da saúde. Após os casos de febre amarela em Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado vai conferir se moradores da área rural estão vacinados no Rio Grande do Sul. O grupo é considerado de alto risco porque o vírus se prolifera em ambientes rurais. Estas imagens são de Farroupilha, na serra, mas poderiam ser de qualquer outra área rural do estado. É um mutirão para vacinar os moradores. Os técnicos dos municípios estão indo nas áreas rurais, vacinando as pessoas casa a casa para que a gente tenha 100% dessa população protegida, uma vez que são eles os mais expostos ao risco. Em Farroupilha, 82% da população está vacinada. A expectativa, até o dia 24 de julho, é chegar a 95%, índice que impede a propagação do vírus. Nós temos uma estimativa de aproximadamente 2 mil pessoas para vacinar no interior de Farroupilha e estamos indo em busca dessas pessoas. As áreas rurais são as mais visadas porque a doença é transmitida pelo mosquito aos macacos, que vivem nesses locais, e daí pode chegar aos seres humanos. O estado não registra surto de febre amarela há 10 anos, mas os casos, primeiramente relatados na região centro-oeste do país, têm se aproximado da região sul. O perigo, que por enquanto vem de matas e florestas, deixou as autoridades em estado de alerta. Uma pessoa morreu este ano em Santa Catarina, vítima de febre amarela, e três macacos foram encontrados mortos com o vírus da doença, que pode chegar ao estado no mês de setembro. Outra preocupação é que a doença acabe vindo também para os centros urbanos, por isso toda a população deve se vacinar. A gente vacina a partir dos nove meses de idade, até os 59 anos de idade. É importante que as pessoas mantenham em dia a sua situação vacinal, uma vez porque as pessoas também circulam para áreas, para outros estados do Brasil, onde já está comprovada a circulação do vírus. Mais uma vez, né, gente, a vacina é o meio mais seguro de se prevenir contra essas doenças. Agora eu vou dar um recado para a população, especialmente ali, Litoral Norte, a cidade do Litoral Norte, que tem aí resquícios de Mata Atlântica. É pela Mata Atlântica que o mosquito vem descendo, lá da região sudeste, já passou pelo Paraná, por Santa Catarina, e provavelmente lá por setembro deve acabar chegando aqui no nosso estado. O macaco não é o vilão dessa história, gente. É o sinal de alerta de que a febre amarela está por perto. Portanto, está com dúvida? Procure a Secretaria de Saúde do seu município, busque a vacinação, e se o pessoal da área rural mesmo perceber que os macacos estão morrendo, alerte as autoridades, porque é um sinal realmente de que o mosquito da febre amarela já ingressou no nosso território e a gente tem que estar preparado, tem que estar imunizado, tem que buscar a prevenção total, a população, especialmente, eu disse ali, Mata Atlântica, Litoral Norte, ali os municípios na divisa também com Santa Catarina, um pouco mais acima lá nos campos de cima da serra, ali ainda tem também resquícios de Mata Atlântica. Busque aí a informação e compartilhe isso entre os seus vizinhos para que todo mundo possa se proteger e não ser aí mais uma vítima da febre amarela. Meio dia...